Hoje eu quero falar um pouquinho pra você, tá? Pra você que reclama muito, reclama de tudo, gente. Tem gente que reclama tanto que às vezes eu não consigo entender. Vou dar um exemplo. Imagina aquela pessoa que está no hospital, no leito, onde ela não consegue levantar pra nada, ela não fala, ela está emagrecendo. Tudo que ela precisa, ela precisa de ajuda de alguém pra poder tomar um sol, pra poder se alimentar, tá? Então, gente, pensa comigo. Essa pessoa não fala, essa pessoa não se movimenta. E você, você acha que o seu problema é sempre o maior, né, gente? Não. O seu problema não é o maior. Bom, existem pessoas que têm problema muito maior do que o seu. Então, você fala, você consegue andar, você consegue fazer as suas coisas sozinha. Você é independente, tá, pessoal? Então, vamos parar um pouquinho de reclamar? Vamos parar um pouquinho de reclamar e vamos começar mais a agradecer, tá? Até porque você consegue ajoelhar, tá? Pra poder orar e agradecer o Senhor. Você consegue conversar com as pessoas que você ama. Você consegue passear, você consegue trabalhar. Então, vamos parar um pouco de reclamar e achar que o nosso problema é maior do que o problema dos outros. Não é, gente. Nunca vai ser. Tudo bem, todo mundo tem o direito de ficar chateado, triste, né? Todo mundo tem problema, mas pense que sempre existe uma pessoa que tem um problema maior do que o seu. E, às vezes, essa pessoa nem tá reclamando igual você tá reclamando, tá bom? Então, fica a dica aí do seu amigo. Agradeça mais a Deus. Comece dando um bom dia, tá? Deixa um bom dia pra mim aí. Tô te dando um bom dia aqui. Agradeça a Deus. Dá um bom dia. Abraço ao amigo. Abraço à família. Agradeça mais a Deus.